Depois de meses de aprendizado, a escola Beauty Academy realizou a formatura de novos profissionais do ramo da beleza. Foram cabeleireiras, manicures e barbeiros. A entrega dos certificados aconteceu na sede da escola, localizada na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, e tem como proprietária Evany Marília. Os participantes dos cursos estudaram e muito desde o ano passado, para que pudessem chegar a este momento único para cada um deles. Representando a turma, Rosângela Xavier, que nos falou do que representa para ela este certificado, que agora, além de profissional da comunicação, também profissional do ramo da beleza. Jean, olha, foram dias difíceis, dias que certamente muitas, assim como eu, queria desistir. Não foi fácil, foram difíceis, mas era um projeto, uma promessa de Deus na minha vida, e hoje está sendo concretizado realmente. Mais uma oportunidade na minha vida, estou recebendo, e já deixo o convite aqui para vocês que queiram visitar o meu espaço, é Divina Mulher. E aqui estou, mais uma profissional, Escola Marília, está fazendo muitos profissionais capacitados, assim como eu, tanto cabeleireiro, como barbeiro, manicure. E se você tem o sonho de se tornar uma grande profissional, não sabe ainda o que fazer, essa é uma grande opção para você, a Escola Marília, que fez de mim uma grande profissional, e está fazendo de muitas aqui, grandes profissionais, aumentando a renda e podendo ver perspectivas melhores no futuro. Já fica saudades dessa turma? Nossa senhora, a gente estava olhando aqui, uma turma de 12, apenas 4 veio receber o certificado, muitas já estão trabalhando, assim como eu, vai ficar a saudade de dedo queimado, de mão cortada, mas de resultados finalizados com perfeição. A quem dedica essa vitória? A Deus, em primeiro lugar, estou aqui com o coraçãozinho apertado, a toda a minha família que realmente me apoiou, a minha filha que está aqui, que muitas vezes ela ficava chorando em casa, porque a mãe não estava, chegava muito tarde, é isso, a todos, a meu marido, a minha mãe, e a toda essa equipe maravilhosa. Fabrício, como que foi para você poder estar participando deste curso e hoje poder receber esse tão sonhado certificado? Para mim era um curso que eu esperava há muito tempo, fazia muitos anos que eu alvejava fazer esse curso, e surgiu a oportunidade, eu caí aqui de paraquedas, me inscrevi, vim meio tímido, meio com medo, falei, será que é isso mesmo? Aos 15 dias de curso, 20 dias de curso, eu ainda me perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, será que é isso mesmo? Será que eu vou terminar? Dava vontade de desistir, de não vir mais, mas os dias vão passando e a gente vai praticando e aprendendo, tem muita coisa a aprender ainda. Já colocando em prática? Já colocando em prática, cortando cabelo todos os dias, fazendo mutirão nas escolas, lar de idosos, todos os locais possíveis, a gente reuniu, fez mutirão, cortando o cabelo dos amigos, dos parentes, sempre buscando uma oportunidade. Valeu a pena o conhecimento? Sim, valeu a pena, não vou parar por aqui não, eu vou seguir. Ivani Marília, empresária do Ramo da Beleza, há anos em Pontes de Lacerda, nos fala da alegria de poder formar novos profissionais aqui no município e já faz o convite para aqueles que queiram conhecer a Escola Beauty Academy. Para a gente é uma honra fazer a entrega desse certificado, sabendo que amanhã nós temos grandes profissionais na área da beleza aqui, já hábito ao trabalho. E a gente percebe que tudo isso se constrói também amizades. Vixe, amizade muito boa, já estou sentindo falta da equipe, isso é muito bom a gente poder estar tendo essa parceria bem bacana. Porque a gente percebe que grandes profissionais sendo colocados no mercado de trabalho. Ah, com certeza, são grandes profissionais, e isso é bom para a cidade, isso vem somar com o crescimento da cidade. Aquele que queira conhecer de perto os cursos que são ministrados aqui, como que pode fazer? Já pode estar nos procurando, que nós estamos já com as inscrições abertas, nós temos alguns telefones, algumas coisas, para eles estão nos procurando já. e que nós estamos nos procurando. Então, é o que vai respeito? Obrigado.